tratando a ansiedade no discipulado. Nossa, é super possível fazer isso e vai ser uma grande bênção. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom que você está mais uma vez aqui no nosso super canal de treinamento de liderança. E para você que já faz parte dessa poderosíssima comunidade, por favor, deixe o seu like e faz seu comentário aqui. Eu quero começar agradecendo pelos milhares de pastores e líderes espalhados por esse Brasil que estão consumindo constantemente esse conteúdo super abençoado sobre liderança, célula e discipulado. É muito bom ter vocês aqui junto comigo e eu quero lhe dizer muito, muito obrigado de todo o coração. Bom, imagino que você já estava ficando ansioso só de ouvir esse começo todo aqui. Foi proposital, além de informativo, proposital para tratar a ansiedade. Eu vou dar para você cinco dicas de como você pode ajudar o seu discípulo a vencer e a superar a ansiedade. Preparado? Vamos lá. Dica número um. Faça alguma atividade junto com o seu discípulo. Normalmente a pessoa que está com ansiedade, ela está com uma tempestade de pensamentos. Coração acelerado, preocupada com um monte de coisas. Você precisa, como discipulador, tirar o foco do seu discípulo desses problemas, dessa tempestade de pensamento. Então, o que você pode fazer? Faça alguma atividade junto com ele. Vá dar uma caminhada na praia. Marca para poder fazer um lanche. Marca para, de repente, ir assistir um filme no cinema. Marca para dar uma passeada no shopping. E aí você ajuda o seu discípulo. Coisa simples. Você ajuda o seu discípulo a tirar o foco dessa tempestade que está acontecendo na mente dele. A segunda dica importante para você ajudar o seu discípulo a vencer a ansiedade é faça o seu discípulo ele olhar o aqui e agora. Quando ele começar a colocar as preocupações, aquilo que deixa ele ansioso. Ah, porque amanhã, porque eu fico preocupado com isso, preocupado com aquilo. Você traz o pensamento dele para o aqui e agora. E aí você começa a tratar. Poxa, como é que está a sua vida hoje? O que você tem de bom que Deus está fazendo para você hoje? Estratégicamente, como discipulador, você coloca o foco desse seu discípulo para o hoje, para o aqui e para o agora. E aí você pode fazer aqui a terceira dica já vinculada com isso. O aqui e o agora pode estar muito ligado a fazer o discípulo enxergar motivos que ele tem para agradecer a Deus. Então você pode fazer o seguinte. No seu momento discipulado, pega um papel e uma caneta e aí conversa com o discípulo o seguinte. Olha, escreve aqui nesse papel dez coisas maravilhosas que você tem hoje, que você vê na sua vida hoje e que você pode agradecer a Deus por isso. Se não quiser escrever, conversa comigo. Vai lá, fala para mim aqui. E isso vai ajudar demais ao seu discípulo ele aliviar a ansiedade. Inclusive, se você está me assistindo aqui agora e você está meio ansioso, vai lá, escreve aí, ó, num papelzinho, pelo menos dez motivos que você tem para agradecer a Deus. Ou para ficar mais fácil, você focar no aqui e agora, você pode escrever aqui no comentário mesmo desse vídeo, né? O que você acha? Dá um pause aqui e coloca dez motivos que você tem para agradecer a Deus. Coisas boas que Deus tem te dado, coisas boas que estão acontecendo na sua vida nesse tempo de agora. Bora lá, faz isso aqui. Vamos lá, outra dica importante para você ajudar o seu discípulo a vencer a ansiedade. É ore com ele e ministre a paz de Deus e o descanso de Deus sobre o coração dele. Gente, a Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos orienta a nós orarmos uns pelos outros. Então, você pode fazer uma oração com o seu discípulo e ministrar sobre o coração desse discípulo a paz de Deus. Você pode ali, ó, ministrar segundo está escrito na palavra. Eu oro abençoando você com a paz de Deus. Essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento humano. Que ela esteja sobre a sua vida, que ela esteja sobre o seu coração. Experimente fazer uma oração assim pelo seu discípulo e você vai ver o quanto que você vai ajudar ele. Isso aqui é muito, muito legal. E a última dica para você a respeito de ajudar o discípulo a vencer a ansiedade é faça uma leitura bíblica a respeito desse tema em conjunto com ele. Você pode, ó, aqui eu estou incentivando os nossos líderes de célula, os discípulos, a estar lendo um devocional sobre a ansiedade junto. Olha só que maravilha! Eles, todos os dias, leem um devocional pequenininho, um texto da Bíblia. Esse devocional, eles vão lendo, consumindo, vão fazendo observação e eles podem fazer isso daí junto, cada um da sua casa online. Como é que eu encontro um devocional como esse? Vou dar de presente para você. Colocar um link aqui embaixo, você já vai direto para uma Bíblia online, aonde tem esse devocional. Olha que coisa boa! Fala aí! Contribuiu com você esse vídeo? Te ajudou a superar um pouco essa turbulência de ansiedade que tem estado no seu coração? Vai ajudar os discípulos que você tem cuidado? Puxa vida, se te ajudou e vai ajudar, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo para que outros possam aprender a lidar com a ansiedade e ajudar discípulos a vencer a ansiedade. Deus abençoe muito a sua vida e não se esqueça, você é um líder de muito sucesso! Valeu!